Então galera, já mostramos aqui no canal algumas caixas de som da Tronsmart que se mostraram excelentes, baratas e concorrentes à altura das melhores marcas do mercado. Hoje vamos mostrar um fone de ouvido da mesma marca e conferir se podemos esperar dele a mesma qualidade das caixas Bluetooth. E por falar nisso, estou preparando um vídeo sobre a T7, mais uma Tronsmart surpreendente. Se inscreva no canal para testes de potência em aparelhos de som do passado e do presente, além de matérias relacionadas ao mundo da eletrônica. Onyx Ace Pro Vocês sabem que não costumo dar ênfase para a embalagem e desembalagem de produtos, mas no caso de marcas como a Tronsmart, vale a pena conferir a qualidade e primeiras impressões. Dentro da caixa, feita com materiais e impressão de ótima qualidade, encontramos o case de carregamento, ambos os fones, o cabo USB-C de carregamento e os manuais e certificado de garantia. A títulos de comparação, olhem só a embalagem de um produto genérico, similar, que custa metade do preço. Nem parece ser de verdade. Os fones são True Wireless, pois ambos funcionam de forma independente e se comunicam entre si no modo estéreo sem nenhum fio. Os controles TOT são bem intuitivos e fáceis de serem assimilados. Além dos controles de volume, mudança de faixa e atendimento de chamadas, temos a função Game, que sacrifica um pouco a qualidade de áudio em prol de um delay mínimo, ideal para jogos de alta velocidade. Este recurso está presente em poucos fones e realmente funciona, conforme já foi mostrado em vários canais especializados. O case de carregamento não conta com display, mas com uma barra de LEDs, que é suficiente para indicar o estado da bateria do case e também dos fones. A autonomia dos fones é aproximadamente de 6 horas e meia e o case consegue carregá-los 4 vezes, que dão uma autonomia total de 27 horas antes de terem que se conectar a um carregador. Uma coisa é ver uma animação sobre um dispositivo eletrônico, outra é ver na prática como ele é por dentro. Galera, não só esse Tronsmart, mas qualquer fone de ouvido desse tipo não foi feito para ser desmontado ou sofrer qualquer manutenção. Mas, para satisfazer a curiosidade de vocês e também a minha, vamos conhecer o módulo auricular por dentro. Se você ainda não deu um joinha, nem se inscreveu no canal, te peço isso agora, pois provavelmente vou perder esse Tronsmart. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aqui vemos o alto-falante, a bateria e a placa principal, que troca dados tanto de áudio como de controle com o smartphone e também com o outro fone que tem estrutura praticamente idêntica. Nela podemos identificar o processador, o pad de controle TALT, conversores DC-DC e o microfone híbrido. Um verdadeiro milagre proporcionado pela miniaturização dos componentes eletrônicos. Resumindo, este Tronsmart Onix Ace Pro tem sim a mesma qualidade de montagem e também de áudio que vimos nas caixas de som da marca e vale o quanto custa, pela tecnologia, materiais e capricho na produção. O único ponto negativo que tenho para apontar é que, pelo menos nos meus ouvidos, eles não ficam tão firmes quanto deveriam, mas como não vi reclamação semelhante na internet, talvez seja um problema com minhas orelhas mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever e fiquem todos sempre com Deus.